O que você quer se toma Só em chamar de marido Neurótica na madruga Sonho com uma, acordo com duas Tipo uma vida de popstar Pede que eu bato na bunda Outra na cara, deixa que eu vou carimbar De LV do meu pé ao meu bode Menor chuteza no toque da pós E ela tocando a X6 Trouxe amiga pra ver como funciona Bacara Rouge é o cheiro do preto Pousa na corda com a foto da goma Botou na cara pra transa tem preço O preço pra nós é o preço da fama Faz seu nome senhorita e avisa Que o menor que te quebrou na cama Faz seu nome senhorita e avisa Que o menor que te quebrou na cama Vocês vão pé demais, fala demais Para usar e famoso duas cara Quando tromba no trecho eles treman Elas molham a calcinha, sabe nós é nada É que nós tá demais, pouca demais Ainda mais que eu fiquei solteiro E aí me liga na madruga Eu curto as cachorra, puta Vocês vão pé demais, fala demais Para usar e famoso duas cara Quando tromba no trecho eles treman Elas molham a calcinha, sabe nós é nada É que nós tá demais, pouca demais Ainda mais que eu fiquei solteiro Minha ex me liga na madruga Eu com duas cachorra fudendo Vai voltar de pé na bamba Pra nunca mexer comigo O que você quer cê toma Só em chamar de marido Neurótica ou na madruga Sonho com uma, acordo com duas Tipo uma vida de popstar Pede que eu bato na bunda Outra na cara, deixa que eu vou carimbar De LV do meu pé ao meu bode Menor judeza no toque da ponte E ela tocando a X6 Trouxe amiga pra ver como funciona Bacara ruga é o cheiro do preto Pousa na corda com a foto da goma Botou na cara pra transar Tem preço e o preço pra nós é o preço da fama Faz seu nome senhorito e avisa Que o menor que te quebrou na cama Vocês vão cá demais, fala demais Para usar e famoso duas cara Quando tromba no trecho eles treman Elas molham a calcinha, sabe nós é nada É que nós tá demais, boca é demais Ainda mais que eu fiquei solteiro Minha ex me liga na madruga Eu com duas cachorras fodendo Vocês vão cá demais, fala demais Para usar e famoso duas cara Quando tromba no trecho eles treman Elas molham a calcinha, sabe nós é nada É que nós tá demais, boca é demais Ainda mais que eu fiquei solteiro Minha ex me liga na madruga Eu com duas cachorras fodendo DJ Russo Não dá Não dá Não dá